E aí galera do canal Diego Gabriel Gamer, Diego Gamer na área e o vídeo de hoje é o seguinte, ela tem a ver com a BGS, com a Brasil Game Show, todo mundo sabe que ontem dia 12 de outubro eu fui na BGS e eu tô postando uns vídeos a respeito a Brasil Game Show, a BGS, a maior feira de games da América Latina pra vocês aí, e o vídeo de agora é, vou mostrar algumas fotinhos, eu com alguns youtubers, infelizmente o ídolo master BGS Edu, eu não consegui tirar foto com ele, mas consegui tirar uma foto dele meio de longe, mas tá valendo, vai estar também nesse vídeo aí. Beleza galera, não esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar e bora lá ver as fotinhas pra vocês aí, falou! E é Gamer, vocês viram que eu tirei foto com um monte de dente da hora legal do YouTube, e eu gostei, tirei foto com o ratão, tirei foto com o ratão, tirei foto com o core e consegui tirar foto também com ele, o Portugal e é isso aí galera, foi esse e entre outros o YouTube aí que vocês viram na foto e é isso aí, o vídeo de hoje, esqueça de se inscrever no canal e até a próxima, tchau!